E não calar, é a boca do Brasil Mas se você quiser, a gente conta outra história Se você quiser, a gente muda a trajetória Mas se você quiser, vai perto nessa rodatória Se você quiser, seremos bastardos em glória Brasil, não é registrado, nem pra você assistiu Não ignore os fatos, tem gato nesse plantio Italiana há 400 anos, não no Brasil Pode aceitar o que tinha por aqui, cadê? Sumiu Exatamente um ano, que tudo terminou Que você me deixou Me trocando por farra e balada Por amigos pela madrugada E você sequer parou e pensou Em nossos planos, nossos sonhos Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está aí do outro lado Aqui quem fala mais uma vez pra vocês que não conhecem Sou eu, Dedinho Amaral Trago pra vocês aqui o programa de entrevista chamado Músicos no Anonimato Dando voz a quem tem voz Gente, antes de começar, quero agradecer primeiramente a Deus E a todos aqueles que vem ajudando aí a divulgar o nosso trabalho Esse nosso projeto aí Que só tem a crescer cada dia a mais Graças a todos vocês, o pessoal que vem ajudando Muito obrigado, gente O meu maior desejo aqui é tentar trazer a história A história dos meus amigos A história do pessoal que está na noite Divulgar essa rapaziada aí que merece todo o meu carinho E o seu aí também de casa Todo o nosso carinho aí Porque é o pessoal que tem talento E merece todo o nosso respeito Esse é o meu maior desejo E eu estou lutando pra isso Pra divulgar a minha galera, a minha rapaziada A galera da noite Está empurrando o carro na chuva Gente, antes de começar Vai aquele meu pedido, hein Não dói nada, hein Ó, se inscreve aí no canal Se inscreve aí, dá uma fortalecida Dá aquele like Meu filho ensina o pai Tem que pedir pro pessoal lá Dá um likezinho lá, entendeu Dá um like Comenta bastante aí Comenta Fala do nosso programa Nos ajuda aí a crescer mais Compartilha com seus amigos Se você não gostar Fala, ó Não gostei disso aqui Mas olha você aqui Assiste lá pra você ver se você gosta Aciona o sino de notificação Pra você sempre ser avisado Quando eu lançar o conteúdo aqui no canal Entendeu? Eu agradeço muito a todos vocês, hein Não se esquece Se inscreve aqui no canal Gente, eu vou descrever aqui O meu convidado do dia Vamos lá Eu fiz algumas anotações aqui, né Gente Porque devido Devido a idade Tá chegando Algum Começa Eu começo a esquecer das coisas Então é bom a gente sempre anotar Vou descrever meu entrevistado Do dia O cara é percussonista Ele é um dos caras Que estão há muito tempo Num grupo que Eu particularmente gosto E do pessoal aqui Que já sentou nesse sofá Sempre falou bem do grupo dele Ele chegou a trabalhar, gente Com o cantor Nego Branco Nego Branco Assim que saiu lá Do reunião de amigos Ele foi um dos primeiros A ajudar o Nego Branco A empurrar o carro dele Lá na chuva Ele foi um dos primeiros Que foi lá Botar a batucada dele Pra ajudar no sonho do Nego Branco Ele tá aqui comigo Calma que eu vou falar quem é Gente Sempre ouvi falar do trabalho Do grupo dele Distante, né Eu sempre ouvi falar Eu ia na internet Pra buscar ver Quem eram eles Comecei a ver Um pouquinho mais de perto A gente se encontrar nos shows Mas era coisa breve Através do Biúvo André O mestre aí Grande Grande percussionista aí Que todos nós gostamos Tive a oportunidade De fazer um trabalho Com o grupo dele E Depois desse dia, cara A gente criou uma amizade Amizade enorme E eu fiquei Muito satisfeito Assim por Saber do trabalho Do trabalho deles Que era um grande trabalho No qual eu admirava E O pessoal deles Que foi além da música Além de eu gostar da música Vi que o pessoal deles Batia com o meu E Foi Uma alegria total Toda vez que a gente se encontra A conversa Flui naturalmente E eu Estou muito feliz De ter esse cara aqui E vou chamar também O Estopa Gugu Gegê Que eu quero trocar ideia Acabei falando já Quem é, né gente Sem querer eu falei Se eu falei dos caras Só falta ele O meu entrevistado do dia Com o maior orgulho E satisfação do mundo Trago pra vocês Leandro do Ponto Marcado Chega pra cá, meu irmão Olha aí, legal Tudo bem? Gente Boa noite Boa noite Até parece que não está se vendo agora Bom dia Bom dia Boa tarde Boa noite E boa noite Boa madrugada Boa madrugada Dependido ou não Você está assistindo Eu estou muito bem Alpa, antes de começar Deixa eu tirar o óculos Que a conversa é séria, né Muito obrigado Pela sua presença Na minha casa Mais uma vez Você está aqui gravando essa entrevista Pra gente aí Cara, eu que tenho a agradecer Muito obrigado pelo convite E cara Fala do seu projeto É uma coisa que eu te falei No particular, né Não é uma coisa que eu estou dizendo Pela primeira vez aqui Parabenizei você, né No início E falei que é uma coisa que Diferente Está vindo uma contramão Assim de que as pessoas fazem Está dando oportunidade De as pessoas demonstrarem Talento Tipo Nas palavras E No que faz Certo E dando uma abertura Pra contar a história Que as pessoas não conhecem Muitas pessoas não conhecem Exatamente Aqui a gente está Porque todo mundo tem Sua história particular Pra contar Todo mundo Então Eu estou aqui Abrindo as portas Também Para todos Todos Não só os cantores Não só os cantores Ah, é importante Acho que assim Como é o grupo A gente participa Da história Tanto quanto os cantores A maioria das pessoas Convidam sempre os cantores E você está Dando essa oportunidade Da gente Assim Que não canta Não canta Falando Falando as histórias Que os cantores Sempre está junto Com a gente A gente conhece A gente sabe disso A gente conhece A gente conhece isso aí É muita Muita coisa E a gente Tipo que É do mesmo sonho A gente Compartilhamos Compartilhamos Do mesmo sonho A gente sabe Como é que é A correria diária E fora Os encontros Na madrugada Exatamente Antes dele começar A contar um pouquinho Da história dele Gente Vou apresentar Para vocês aqui Essa camiseta aqui Do grupo Alô geral Alô geral Do meu amigo Gil Alô Gil Está aqui Uma bela camisa Ela vai participar Lá do próximo vídeo Que a gente vai fazer Para o vídeo De abertura Vai aparecer Lá no vídeo De abertura Que vocês viram No começo Da entrevista Antes de começar Ela vai entrar Se você quiser mandar A sua Pode mandar Para cá Que será bem aceito Alô geral Rapaziada Rapaziada Do bem Um abraço Rapaziada Tamo junto Agora vamos começar A entrevista Com o Leandro Do Ponto Macado Leandrão Gostaria que você Começasse a contar Um pouco da sua Trajetória Dentro da música Cara Histórias Vamos tentar Resumir Aqui E ser um pouco Mais breve Cara Comecei Sempre fui de grupo Comecei Direto Do ponto Marcado Eu conheci A rapaziada O Estopa E o Simão Da época Tinha outra Rapaziada Também Na escola O Estopa E nós Fomos primos Só que Devido A distância Tipo O pessoal O cara não tomou Seu rumo Família A gente acabou Se separando Aí eu não lembrava Muito dele Porque nós éramos Muito moleque E Depois a gente Se reencontrou Na escola Ele comentou Do irmão dele Eu falei Não, seu irmão É meu primo Então você é meu primo Também Aí A gente começou A relembrar do passado Tal E Ele Comecei a frequentar A casa dele Novamente Aí os pais Dão Pô É Criança E tal Aí seu pai Sua mãe Todos Comecei Aquele papo De reencontro Aí ele falou Eu sou cantor De um grupo E tal Aí eu comecei No ensaio Deles Que é o ponto Marcado Eu comecei No ensaio E tal E Comecei A me interessar Mas Nisso Eu sempre gostei Da música Já Porque devido A outros primos meus Também Que é Tinha grupo Que é o Batida de Limão E eu acompanhava Porque eu ia na casa Da minha avó E eles ensaiavam lá Às vezes Que era um rapaziada Do Jardim Miriam Aí O meu primo Acabou mudando Do Jardim Miriam Para a Joaniza E eles ficaram Tipo Ensaiando lá E ensaiavam Tipo Não tinha um lugar fixo Mas sempre faziam lá Aí eu acompanhava E aquilo me encantava Né cara Eu sempre gostei De 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 Samba e Pagode Porque Minhas irmãs As mais velhas Sempre gostaram Também Em shows Essas coisas Eu não podia Né Que muito Menino ainda Criança Né Aí Eu acompanhava Aqui Foi me encantando E tal Aí eu Fia no ensaio Do ponto marcado Também Tipo Saia das Das aulas Aí Ah hoje tem ensaio Eu ia pra lá Pai posso ser Um ensaio de mim E tal Porque O ponto marcado Tem muito tempo Né Então Então aí Eu ia E tal Cara Aí eu tinha Eu jogava Numa Escolinha Aí eu tive a oportunidade De fazer teste no Guarani Passei no primeiro Aí eu tinha outro Aí nesse meio termo Aí meu pai me sentiu Jorando Futebol E tal Só que Cara A música foi tomando Tão Tão Conta de mim Que eu Eu tipo Pensei E agora E agora Tipo Que rumo Eu vou tomar Aí eu acabei Tipo Deixando Meio que O futebol E tentando Tipo E entrando No meio musical E nisso Eu recebi Nesse meio termo Também Eu recebi O convite De dar No ponto marcado Eu comecei A fazer aulas De De permissão Com rapinha Acho que Muita gente Conhece Rapinha E foi Fui Perfeiçoando Acabei entrando No grupo A gente fazia Vários shows Que a gente tinha Assim Graças a Deus Tinha uma pessoa Que ajudava Bastante a gente E a gente Fazia show Em diversas casas Assim Eu Como menino Era de menor Ainda E a gente Era Essa pessoa Era responsável Pelos meninos Estou Rapaziada do grupo E a gente Comecei a tocar Ia Para vários lugares As casas De show grandes Chegou Em Campinas Fazer show Era uma coisa Tipo Praticamente Tipo um sonho Que passamos a ter Que começou a ser Meio que Concretizado Com essas coisas Não que Deu certo Que a gente ainda Está na luta Mas era uma coisa Que como Eu era mulher Que estava Iniciando E me encantava Me encantava Muito Entendeu É aquele negócio O pouco Me encantava Entendeu E aí foi que Fazendo me apaixonar mais E eu estou até hoje Aí cara Na correria Estou aí A frente Do ponto marcado Com minha rapaziada A frente Com minha rapaziada Do ponto marcado Que é uma parte É uma parte Muito importante Que ele acabou De sair Do grupo E vocês foram os primeiros A acompanhar ele Então Sobre ele Foi assim Tipo Já tinha Uma trajetória De ponto marcado E meio Já tinha mudado Meio não Já tinha mudado A formação Do grupo Algumas vezes Já tinha mudado Acho que umas Três vezes Eu acho Aí a gente Comecei a trabalhar Com um cara Que através Do Tico Do Biú Nós conhecemos O Tico Biú Entrou no ponto marcado E acabou trazendo Esse cara Que hoje É um amigo meu pessoal Que é o Márcio Coquinho Eu falo com ele direto E é um amigo meu pessoal Ele mora em Sorocaba Hoje em dia Já fui na casa dele Algumas vezes E virou meu amigo pessoal Através Do Tico e do Biú Trouxe E a gente Teve afinidade Aí beleza Começou a trabalhar Com ponto marcado Ele é um cara Super desenrolado E Pôs muito show Muito pagode Para a gente fazer Tanto que Estava fechando Mais ou menos De 28 a 30 shows Por mês Ponto marcado O negro Tipo não Isso antes do negro Antes do negro Já Isso com Com o Márcio À frente Que é o Márcio Coquinho À frente Aí Teve oportunidade Que o Márcio Ele era uma pessoa Ele é um cara Tem umas ideias Maravilhosas Por isso que Ele fazia o grupo Trabalhar muito As ideias dele Era maravilhosa Ainda é Então tipo Ele Do nada A gente tinha um pagode Eu não lembro O Bill até Tentou lembrar Do nome da casa Que era do lado Do lado Do lado Do cadê Ali na Da Miguel O Jurubatuba Ali Então aí Ele trouxe o negro A gente é meio que Beleza Aí o nego gostou Do grupo Da batucada Aí ele começou A vender O nego branco Junto com Casado Com o ponto marcado Aí a gente fazia A primeira parte A segunda E o nego entrava E nós acompanhava Tipo a gente acompanhava E aí começou Direto com o ponto marcado Aí eu acho Que o nego branco Armou o investidor E montou a banda dele Aí nessa Que ele montou a banda dele Eu tive a oportunidade De ser convidado Também pra banda Entendeu? Porque A gente trabalha direito E E assim Gente É correria Não sabe Super correria E o nego Tipo Ah Vou convidar A rapaziada Aí Como o Tico viu Eu Aí nós vamos Fazer parte da agulada Só que aí eu vi Que Juntamente Com algumas outras coisas Eu vi Que o ponto marcado Tava Ficando meio de lado E foi um Como diz o Bil Foi um carro Que eu empurrei Por muito tempo E eu achei injusto Tipo deixar morrer Entendeu? Aí eu meio que Conversei com a rapaziada Depois de uma experiência Muito boa Que eu tive Lá no Nego Branco Aí eu Saí Voltei Pra tomar conta Do ponto marcado Juntamente com o Estopo Aí depois veio o Gugu GG Que é a formação Que nós estamos Até hoje É isso aí Falando em ponto marcado Gente Vocês aí de casa Vão ver o vídeo Que a rapaziada Acabei de receber aqui Um vídeo Que eu tenho que mostrar Para eles Vocês aí em casa Vão assistir também Salve salve Músicos no Anonimato Aqui quem está falando É Rafael Estopa Grupo ponto marcado Passando aqui Para dar o meu depoimento Sobre esse cara Fenomenal Fantástico Esse cara de palavra Esse sujeito homem Que é o Leandro Brandão Alô King Te amo irmão E é isso aí Passando aqui Para dizer que Sem o Leandro O ponto marcado Seria diferente Se é que seria E Acho que muito Do que o ponto marcado É hoje Deve-se O comprometimento A A A palavra E Vale Vale aí No nome do Leandro Vale muito De tudo que o ponto marcado É hoje É Mandar um beijo Para minha afiliada Raíssa Alô meu cumpade Obrigado Obrigado por esse presente Me proporcionar Ser padrinho Da sua filha Um beijo Para a Priscila também A dona encrenca Rian Richard Aos gêmeos Essas coisinhas Fofas E É isso aí Dizer que Sem você Eu não sou Você é parte De mim Irmão Valeu Um beijo Um abraço E eu te amo Pra caralho No Youtube pode Valeu Falou Dedinho Um abraço Valeu Estou Gente É sempre importante Eu vou ressaltar isso aí Eu acho que é sempre importante A gente falar O quanto que a gente gosta Um do outro Independentemente de homem pra mulher De amor Entre homem e mulher O amor carnal Mas o amor entre um ser humano e o outro Bonito Então cara O que eu tenho a dizer Desse cara É É um cara Tipo Meu Esse cara Que é o Rafael Estouca É um cara Fora de sério É um cara Que é meu irmão também Que eu amo demais Amo de irmão mesmo E é pau-bato da obra E Cara O que a gente tem Assim é Tipo Meu É Vai além Do ponto marcado Sabe É uma coisa De irmão mesmo Não é à toa Que eu escolhi Junto com a minha esposa Pra ser o padre Da minha filha Escolha muito importante É Então Uma escolha importante E Meu É um cara Sensacional Assim Sabe Tipo Acho que A maioria das pessoas Que conhece Ele Sabe Como ele é Da índole dele Então É uma pessoa Excepcional E cara É Ele falou Do ponto marcado Não seria Porque a gente teve Problemas demais Muito já Com o grupo Assim E a gente se uniu E uma A gente Teve um baque De De algumas coisas Que A gente Não sabia Na verdade Nós fomos Meio que Abandonadas Assim E a gente Era Só Apenas Uma peça De uma Engrenagem Sabe E a Peça Maior Saiu E Deixou A gente A ver Navios Aí Tivemos Que Retomar E Tipo Nós sentamos Assim Igual Nós estamos Aqui Tivemos Uma conversa Franca E aí Quer parar Quer continuar E tal E a gente Se fechou Vambora Vambora Cara Daí A gente Ficou No grupo Ele E eu Por muito Tempo E Depois A gente Põe Músicos Quatro Músicos Que a gente Ia fazer Pagode Em seis Ainda faz Os pagodes Em seis E era Tipo Ele Eu E mais Quatro Músicos Então Era uma Correria De gravar Músicos E Cara Fizemos Isso Porque A gente Fechou E A gente Gosta Do que A gente Faz E gosta Do grupo De verdade E Então E cara Passou Algumas Formações E Foi o que Eu falei Até Chegar Aqui No 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 GG Que Estão Até Hoje Já tem Seis Anos Já Que Estão Com A gente E Graças a Deus As coisas Estão Fluindo Isso Aí Gente Primeiramente Tem que Falar uma Coisa Que Eu Sente A gente Tem que Fazer Porque Ama Né Com Certeza O Dinheiro Vem Com Então E Assim Ainda Quando Você Tem Um Cara Tipo Ele Tem A Mim E Eu Tenho A E Hoje Em dia Nós Temos O O GG É Um Dá Força Para o Outro Entendeu Dá Força Para o Outro Sempre Porque Fora Da Música A 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 Usar Garrafo Que É Uma Coisa Que Todo Tem O Caminho Mas Cada Um Quer Ir De Uma Forma Entendeu Então A Gente Tem Que Entrar Numa Discussão Uma Discussão E Tem Que Ajar Uma Direção Dentro Da Da Ideia Graças A Deus Acontece Mas A Gente Sempre Acaba Se Ajeitando E Na Estamos Caminhando Na Mesma Direção A A Partir Do Momento Que Saia Um Para Cada Lado Já De Repente Não Seria Mas Estamos Na Mesma Direção Isso É Muito Importante Galera De Casa Aguarde Um Pouquinho Escuta A moça Que Vai Passar Agora E Daqui A Pouco Voltamos Eu Estou Feliz A Vida E Viu Que Me Perdeu Pidiu Pra Sua Amiga Vim Me Procurar E Dizer Se Arrepender Vai Lá Segue Sua Vida Sem Me Procurar Que Eu Tô Lindo Atoma Não Vou Mais Voltar Olhar Para O Passado Que Me Machucou Não É Que Eu Voltamos Voltamos Galera E Gostaram Da Música Que Tocou Bacana Né E Vocês Também Podem Mandar A Música De Vocês Aí Que Nós Vamos Colocar Também Para Divulgar Para Tentar Ajudar Vocês Vamos Lá Leandro Algum Músico Que Te Inspirou Assim Pode Ser Você Tenha Visto Próximo Ou Algum Artista Conhecido Que Te Inspirou A Tocar Caralho Sempre Gostei Muito Marechal Sempre Gostei Muito Do Nenebral Esse Porque O Beloba Tem Muitos Aí Fera Agora Rapaziada Assim Tipo Do dia a dia Que a gente Acompanha De perto Mesmo Cara O Tico Para mim É Sensacional Pelo Pelo Muitos Que Eu Admiro Muito Gosto Acho Ele Versátil O Cara Que Toca E Eu Tipo Acho Eu Temo Para Mim Que A Gente Segue A Mesma Linha Então Por Isso Que Eu Admiro Bastante Mano Bi Um Cara Sensacional No Tipo No Meio Musical Qualquer Instrumento Que Ele Que Pega É Brasa É Você Já Vem aqui Pé De De Casa Ele Tocando Violão No Samba Do Quintal Cara O Roger É Muito Bom Também Roger Das Condongas Isso Eu Estou Dizendo Que O Roger É Muito Bom Também Que Eu Beijo Curto Seu Trabalho Também Demagogia É O Que Eu Gosto Obrigado De Verdade Eu Gosto Deixa Eu Ver Se Tem Mais Alguém Assim Eu Devo Estar Esquecendo Mas Tem Tem Mais Rapaziada Que Eu Curto Também Bastante Bastante A região É Muito Talento Cara O Negro Já Caiu Curto Muito Também Eu Já Falei Isso Para Ele Ele Fala Não Estou Morto Naquele dia Ele Não Estou Morto Não Está Não Ele Ele Não Toca Direto Mas Eu Curto Bastante A Forma Que Ele Conduz Ele Toca Eu Gosto Eu Curto Andrezão Também Para mim É um Cara que Toca Também Andrezão Ele Era Brasa Também Cheguei Ver Ele Se Eu Não Me Engano Sem Compromisso Eu Fazia Parte De Determinada Paixão Eles Fizeram Um Show No Estúdio Estúdio Clube Era Estúdio Nada Moro Ali Foi Lá Que Eu Vi Ele Tocando Ele Ele Era Bom É A Existe Que De repente Você Não Conseguiu Ver A Versatilidade Que Ele Tem Tipo De Tocar Outras Quando Você Acaba Fazendo Show É O Show Você Não Tem Muito Que Colocar De Repente Mas Eu Cheguei A Ver Do Chão O Cara Pode Lavar A Então Eu Cheguei A Ver É Muito Bom Gustavo Victor Também Que Você É Louco Gustavo É Um Dos Parceiro Ele É Um Amigo Que Eu Tenho Todos Esses Que Eu A Maioria É Tudo Meu Camarada Amigos Então Aí Ele É Muito Bom Também Cara Tipo A Nossa Região É Rica De Talento Graças A Deus E Falando E Falando em Talento Você De casa Vai Ver Um Talento Aqui Também Te Mandou Um Vídeo E O Fredinho É Monstro Fredinho É Monstro Salve Rapaziada Fredinho Ferreira Firmiza Salve Cara Preta Tamo Juto Cara Preta Conta Aquela História Lá Do Que A 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 Com pressa pra ir pra outro show e tava o Leandrão de rol de nós. Conta essa história aí pra nós. A meta do Leandrão, vixi, aí ele me pegou aí, mano. Isso é toda a história. Caramba, do Leandrão, mano. Eu vou até tentar puxar na memória aqui. Ô, Fred, me pegou. Isso é uma história que eu continuava, mano. O mesmo, mano. Que o Leandrão tinha vários, mano. O cara super deu bem também, o Leandrão. Mano, tem várias histórias que a gente tava montanizados com o Leandrão, mano. Então, conta, mano. Meu, ele... Ó, eu vou falar uma coisa para o Leandrão. Ele era um cara que... Era, não. Ele era um cara que acho que ele sente um calor fora do normal. Um calor fora do normal. E assim, a gente, tipo, meu. A gente saia pra tocar e... Ele dava força na montagem, nas coisas e tal. E depois ele ficava, tipo, pra dar um auxílio na beira do palco. Normalmente ele sempre ficava, tipo, novelado, assim. E, meu, ele, cara... O cara soava... No frio, ele soava parado. Mano, ele soava parado. Soava parado. E, tipo, a gente tocando, a gente, tipo, meu. Isso sempre chamava atenção. Aí, esse sacana aí desse prédio... Já não gosta da resenha. Já não gosta da resenha, né? Aí, tipo, meu. Ficava aloprando o coitado, né? E aí, sempre soava pra mim. Eu já sou um cara que, meu... Pra me segurar uma risada. É difícil. É difícil. É difícil. Aí, os caras ficam olhando tudo pra mim e mirando porque me conhecem. Aí, meu... Teve essa, teve outra também que... Acho que, se eu não me engano, essa do Aeropídeo que ele tava falando. Aí, eu, tipo... Tipo, precisava tirar as coisas rápido pra gente colocar num carro pra ir pro outro. E ele queria ficar, tipo, na resenha. Aí, eu fui e falei pra ele. Vamos, Leandrão! Vamos, Leandrão! Vamos, vamos! Eu tenho que ir embora! Aí, ele olhou pra mim, assim, com uma cara, assim, tipo... Meu... Calma, não sei o que. Aí, esse aqui, ó. E, esse aqui... Começou, né? Com a risada dele. Aí, já juntou comigo. Já não gosta. Já foi daquele jeito, né? Pô, e o Fredinho aí, um excelente músico também. Nosso parceiro. É, fora que é um amigo também. Um cara, meu, excepcional. Eu tenho... Como é que eu pude esquecer o Fredinho? Você é louco, né? Fredinho, ó, quer ver? É que ele sumiu, né? É, ele sumiu, cara. Ele realmente se... Ele realmente tá cumprindo. Ele tá cumprindo, né? Com o que tem que ser feito, na verdade, né? Assim... É, exatamente. Ele tá cumprindo. Fredinho foi um dos primeiros caras que eu lembro, assim, que eu falei assim, Ah, vou sair pra noite pra tocar fora de grupo. Ele foi um dos primeiros. Ele, o Sandrinho, que eu fui tocar num grupo que o Sandrinho tinha chamado... Meu, eu tô até com medo de falar o nome do grupo errado, mano. Iluaê. Seu nome é... É, eu já não me falo, não. É do... Que era do Mumbu. Não, Iluaê. É, querido. É do nome lá, Timorídeo. Iluaê. Gente, eu tô com medo de eu ter... Esse grupo tem. Eu tenho medo, eu tô com medo de errar. É, na verdade. Eu tô com medo de errar. Não sei se foi lá ou se foi no Negralha. Cara, eu tô com medo de errar, hein? Desculpa, hein? É, um dos dois. É, um dos dois. É, um dos dois. É que faz muito tempo. Alô, Fredinho! Fredinho, Fredinho, isso aqui é bom. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Ponto Mercado já gravou um DVD, participou do show livre, né? Tem belos trabalhos, divulgações aí nas redes sociais. Se vocês quiserem procurar aí, pode procurar que tem trabalho dos meninos aí. Ponto Mercado com o cara. Isso aí, Ponto Mercado com o cara. Se inscreve no canal lá, que tem bastante vídeo lá. E segue a gente no Instagram também. A gente posta vídeo também direto lá. Eu vou usar a pergunta. Quais foram os elementos que fizeram o grupo Ponto Mercado definir as músicas que seriam tocadas nesses trabalhos? No DVD, lá no show livre. Porque são trabalhos de divulgação. Vocês têm alguma forma pra resolver, assim, quais serão as músicas a ser gravadas? Então, cara, é uma coisa que é super difícil de tomar as decisões, né? A gente senta. É uma Coca-Cola, uma garrafa de café. Madrugada dentro e ouvindo, cara. Uma por uma. E a gente, tipo... Aí vai selecionando. Aí esse eu gostei. Aí esse povo gostou. O GG gostou. O Stampa gostou. Aí vai peneirando. Aí vai diminuindo, diminuindo. E diminuindo até a gente chegar nas... Quantos trabalhos tem de vocês sem ser cover? Você tem noção de quantas músicas vocês têm? Cara, você me pegou, hein? O número exato eu não sei. Mas tem algumas músicas, assim, inéditas. No DVD? No primeiro foram... É de aí, tô forçando a ver. Umas quatro. Umas quatro, inéditas. Umas quatro, inéditas. E as outras coisas. No show livre vocês levaram... É, no show livre, na verdade, vocês regrasam as mesmas. A gente fez as que... Teve inédita, mas a gente fez as que já tinha do primeiro trabalho. Você tem como... Como é que foi... Putz, é difícil, né? Assim, um grupo que a gente batalha muito. Mas pra gente chegar a gravar um DVD é muito difícil, né? Se pros grandes já são... Como é que vocês conseguiram chegar a idealizar esse projeto de gravar um DVD? Então, o DVD foi meio que uma oportunidade. Uma oportunidade, assim, que... Sabe, tipo... Ó, ou você abraça agora ou vou passar. O Caio, que trabalhava com a gente, era o nosso produtor. Ele... Através do Nego Branco, foi da Play Produtora, né? E a gente conheceu pessoas que trabalhavam lá dentro da Play. Eu, tipo, eu, por exemplo, já conhecia, porque eu tenho uma afinidade com o Mono e tal. Coisa... É, além do trabalho, assim, tipo, entendeu? E, assim, é... Aí, através disso do Nego, o Nego era do escritório, e fez amizade com os vendedores. Aí, esse cara saiu da Play e foi trabalhar no... O Kim, o nome desse... Desse cara que eu vou dizer, né? Foi trabalhar numa produtora lá na... Na For Life, lá na... No Club. Aí, ele chegou lá e tal. Aí, como ele sabia da nossa... Nossa correria também, tipo, além do Nego Branco. E eu já saí do Nego e tal, tudo. E o Caio ainda tava lá e tal, mas sabia do trabalho aqui. Aí, ele ligou pro Caio e falou, meu, tem uma oportunidade, vocês vão gastar um pouco, mas eu acho que é válido e tal. Investimento, né? É, então aí, né, nós nos reunimos. E é um DVD promocional também, mas gerou um custo alto. Mas é um trabalho de... Então, pra quem não tem empresário, essas coisas, gerou, né? Tipo, pra gente, a gente tem que dar uma... Correr com outro tempo e trabalhar aí pra juntar dinheiro. Trabalhar bastante. E hoje, a gente pode encontrar? Nas redes sociais do Ponto, no canal do YouTube. Tava disponível e no... O canal do YouTube do Ponto Marcado tá lá. Só procurar lá, hein, gente? Ponto Marcado. Ponto Marcado com K. Ponto Marcado com K. Tá lá disponível lá o DVD completo. Isso aí. Então, aí, fomos trabalhando, cara. Juntamos dinheiro, fizemos correria, ficamos trabalhando aí pra levantar. Aí, fechei com os músicos, ensaiamos, gastamos muito com ensaio. Aí, gastamos depois com transporte, músicos, alimentação, tudo. Tipo assim, você quer fazer as câmeras vão estar disponíveis, tudo profissional, tudo bonitinho e tal, mas o resto é com vocês. Aí, fomos lá, cara. Aí, fizemos o trabalho. Graças a Deus, tipo, pra mim, assim, foi muito positivo. Até porque, assim, era o início do Google e GG no Ponto Marcado. Então, querendo ou não, a gente, tipo, deu um... Pro início de uma nova formação, foi um trabalho bem interessante. Porque é um DVD, assim, tipo... foi bem legal. Porque quem tiver a oportunidade de acompanhar, de acessar lá e ouvir, assistir, vai, tipo, ver que foi uma coisa bem... Vocês gastaram bastante com as liberações das músicas? Então, cara, na verdade, não tivemos custo, assim, tipo, de liberação. Até porque foi uma coisa promocional. Fizemos, tipo, cover lá também e não precisou. Porque era um trabalho que não ia ter selo, entendeu? Tipo, como eu falei, é uma coisa mais promocional pra trabalho de internet, essas coisas. Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta. Dentro do show de vocês, como são definidos o repertório? Vocês procuram imprimir, impor a forma de vocês, o repertório de vocês, ou vocês vão de acordo com o público da casa? Então, os pagodes de mesa, assim, que a gente vai reduzir, igual a gente vai na maioria dos lugares, não tem... Temos coisas ensaiadas. Não somos de ensaiar muito, essa é a verdade. E a gente vai de acordo com o lugar. De acordo com o lugar? A gente vai tocar num lugar que tem pessoas que gostam mais de samba, a gente vai mais pra esse lado. Agora, quando a gente vai esclarei, então, é o lado que a gente adora. E aí, quando é mesclado, a gente... Uma parte... A gente tá com sambas... Temos lá do ar do samba, né? Que é a boca do povo. É o que a gente fala. Então, tem que tocar isso e tocar as modas também. E as músicas das rádios. Pra agradar... Tentar agradar todo mundo, né? Nunca dá. E é assim, dessa forma que a gente conduz. Não é muito de ensaiar. Dá o tom lá e... Vambora. Explica pro pessoal de casa aí como é feita a divisão... As divisões de tarefas dentro do grupo. Então, dentro do grupo, o Estopla é o cara que... Que se atenta aí nas músicas. Que tá rolando de sucesso. E passa. O Gugu é um cara também que se atenta muito às novidades. E é o cara mais firme nas redes sociais. Que trabalha mais as redes. O Gigi é a parte de musical. Que a gente quer falar. O Mestre é o Mestre. O Gigi é o Mestre. O Mestre é o Mestre. O Mestre é o Mestre e tal. E eu cuido a parte da... Vamos dizer... A parte burocrática. E fecho com os músicos, né? Tanto que às vezes que você for trabalhar lá eu sempre te chamei. E o Gugu me ajuda também muito nessa parte também. Ele sempre... Liga pra uma baseada também. assim. Mas como eu tenho acesso a uma... Mais a agenda. Então eu já me antecipo, né? Então lá tem tal. Segunda-feira eu já tô ligando. E aí dá pra poder. Trampar com a gente. Apesar que a gente tipo mudou um pouco mais agora. Devido a pandemia e tal. Que o Fredinho que é um músico que sempre tocou com a gente em todos os lugares. Ele... Ele tá respeitando aí. Ele acha que... Tem que respeitar. Até porque tem... É... Problema tipo... A filha dele tem... Problema de... Temos que respeitar. Aí ele tá... Tá, né? Achando melhor ele esperar acabar tudo essa loucura aí pra ele poder ir pra rua de novo trabalhar. E tinha o Lucas Lima que também trabalhava. Aí ele... Tipo, mas ele saiu. Era o fixo que ele saiu. E é um cara que é o que eu falei. É um que toca muito também. Pra caramba. Pra caramba. Voltando lá. Então... Ele tocava aqui. Tanto que a gente até meio que chegou a conversar de você ficar lá com a gente. Mas... É... Devido a algumas situações não deu certo. Mas... Sempre eu te ligo, né? Você tá de boa? Vamos lá, vamos lá. E vou com o maior prazer. Gente... Quem já tocou lá já sabe do que eu vou falar. Lá é um dos melhores lugares que tem. Ambiente sadio. Musicalidade enorme. A gente sempre curte fazendo esse trabalho, né? Que se torna... É trabalho, eu tenho responsabilidade. Mas a gente acaba se divertindo e tá com essa rapaziada do ponto marcado. É, então. Porque a gente preza a laje. É assim, dessa forma. Porque eu acho que pra trabalhar o trabalho fluir tem que ter um ambiente leve. De trabalho. Tipo assim. Eu não posso ter nenhum tipo de problema com você. Não... Problema. Não que vá uma pessoa lá que eu tenho problema. Mas... É que assim, é... Cara, é... Vamos supor a... A gente tem que... Todo mundo tá na mesma sintonia. Então a gente preza muito por isso. Muito. Então... Por isso que as coisas são dessa forma. E... E você mesmo sabe que... Nós somos uma coisa só. Não é os quatro ali ter que ser tratado diferente dos músicos. É... Todo mundo tratado da mesma forma, cara. Todo mundo tratado da mesma forma, né. Eu mesmo sou uma pessoa que... Eu prezo muito por isso. E o rapaziada também. Mas como eu sou o cara que... Que faz a comunicação tipo que resolve as coisas... Essas coisas. Eu prezo muito por isso. Tem que... O tratamento tem que ser igual. Igual, igual, igual... Não tem diferença. Porque somos todos iguais. Estamos correndo todo mundo atrás do sonho. Entendeu? Então todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. Entendeu? E é o que acontece lá. E os meninos pensam dessa mesma forma também. E é o que acontece. Tanto que, cara... A gente sempre comenta assim... Pô, é fácil trabalhar. Porque a gente não pode pegar no pé de ninguém. Às vezes tem que ser conversado, né. Porque tem pessoas e pessoas que às vezes abusam. Tipo, eu confundo, né. Mas é difícil. Graças a Deus é difícil. Quase não precisa de ficar... Chamando a atenção de ninguém. Que eu nem gosto também, né. Tipo... Mas é... Não precisa. Graças a Deus. Ah, as coisas fluem. Sobre essa parte aí também. Pra quem não... Pra quem é de casa aí, de novo, entendeu? Outro aspecto. Quais são as despesas que um grupo tem pra realizar um show? É... Porque muita gente acha... Ah, só vai lá ganhar dinheiro. Mas você sabe... É... Você tem que pagar... Você tem que pagar algum uso. Você tem que pagar... Explica aí pra galera aí. Quais são as despesas? Cara, é o que eu sempre falo. Tipo, às vezes... A pessoa, o contratante fala assim... Ah, faz mais um conto, tá? Não sei o que. Só que, cara... Eu vou de carro. Então eu já saio com menos... No mínimo 30. Do bolso. Que é o combustível. É o combustível. Aí, dependendo de onde você for, é... 20, 30 de estacionamento. Porque não tem nenhum lugar pra deixar na rua. Aí também... Dependendo do lugar. É perigoso. Você não vai correr o risco. É, então... É... Você precisa pagar os músicos. Que é uma coisa que... É, pra mim, é a primeira coisa que tem que ser feita. Que é uma responsabilidade enorme, né? Tipo... Que o cara vai lá trabalhar, quando tem que receber. Não que nós... O grupo não... Não esteja lá trabalhando e tem que receber também. Mas como a gente fala, tipo... Nós somos o dono da firma, então tem que pagar quem tá indo lá trabalhar. Isso. Cara... Quando a gente fica muito tempo na rua, a gente tem que... Querendo... Ó... Tem casa que não fornece uma alimentação. A gente tem que gastar com a alimentação. Aí é só besteira, né? É tipo... Querendo ou não... Mais prático. Ah, o McDonald's. O hot dog, ele... Que é rápido. Quer sempre na correria, né? É, na correria. Ou se não pega o churrasco, ele tá mais rápido. É, então tá mais rápido. É, então olha... É sempre o mais prático. E não tem aquele tempo de sentar, ficar de boa, tal ou não. É sempre na correria. E a gente acaba gastando. Aí se for pra pôr na ponta do lado, aí igual o que eu falei, aí já tá tipo 100. Ou mais. Ou mais. É só de despesas que a gente tem pra ir pra rua trabalhar. É, ó... Isso aí eu tô trazendo um ponto de vista da rapaziada que tem um grupo que tem essas despesas. Eu vou chamar aqui também pra fazer uma entrevista. A galera, os contratantes, eu espero que alguém de vocês aceite o meu convite pra vocês falar o lado de vocês aqui também, né? É importante, né? A gente abrangente todos esses aspectos, todo mundo dá o seu ponto de vista. Eu, cara, eu sou super maleável, assim, ó, eu entendo o lado de todo mundo. Eu entendo o lado de todo mundo. Assim, eu sei que o dono da casa tem suas despesas também, só que, cara, ele é o dono da casa e nós somos o cara que tá indo lá e exerce um trabalho. Entendeu? Então, é o que eu te falei. Eu tenho a responsabilidade de pagar os músicos e ele tem a responsabilidade de pagar a gente. Então, o cara não é só a responsabilidade. Eu sei, eu entendo. Eu entendo. Mas é uma... Engrenagem. Engrenagem. E, meu, tipo, é complicado, mas é o que... É, tipo, um precisa do outro. Um exemplo, né? A gente precisa ir trabalhar, ele precisa, tipo, ter o lucro dele pra poder fazer o pagamento pra gente, a gente precisa pagar vocês. E assim vai, hein? É isso aí. Meu povo, voltamos dentro de estante. Ó, escuta aí a música que vai tocar aí, após a gente terminar aqui, hein? Não é que eu queira me vingar, hoje sou feliz longe do seu olhar. Um milhão de milhas, eu pra cá, você pra lá. Lamento te dizer que tem um novo amor. E de nós dois nada restou. Vai lá, segue sua vida sem me procurar, que eu tô rindo a tona. E não cala, é a boca do Brasil. Mas se você quiser, a gente conta outra história. Se você quiser, a gente muda a trajetória. E se você quiser, vai reto nessa rotatória. E se você quiser, seremos bastardos embora. Sumiu!